Antes da criação Ao lado de seu pai, os anjos ao adorar Ele não precisava se humilhar e vir aqui Mas foi obediente ao seu pai até o fim Jesus, Cristo, o Filho de Deus Jesus, Cristo, deu uma vida pelos céus Jesus, Cristo, que venceu a morte Jesus, Cristo, soberano e forte Antes da criação, Ele estava lá Ao lado de seu pai, os anjos ao adorar Ele não precisava se humilhar e vir aqui Mas foi obediente ao seu pai até o fim Jesus, Cristo, o Filho de Deus Jesus, Cristo, deu uma vida pelos céus Jesus, Cristo, que venceu a morte Jesus, Cristo, soberano e forte Jesus, o Deus que se fez nobre e se filhou E andou sobre essa terra e se entregou Para salvar a mim, pobre pecador Oceano me pediu, mas Ele criou Segundo a minha mão e me levou pelo caminho E perdi quem eu sou e o seu sacrifício Agora eu faço ver e faço entender Jesus, Cristo, é a luz dos homens e por Ele eu vou me ver Jesus, Cristo, o Filho de Deus Jesus, Cristo, deu uma vida pelos céus Jesus, Cristo, vive em seu amor E Jesus, Cristo, soberano e forte Jesus, Cristo, Jesus Jesus, Cristo, Jesus, Cientus, Cristo, soberano e forte Jesus, Cristo, Venho, Jesus, Cristo, connotando e forte